O governo está usando o Inep para manter as redes bolsonaristas inflamadas? Quando você faz um exame, e assim, eu tenho experiência de década de fazer exames de concurso público, o exame tem que refletir o programa que é lançado no edital. E, portanto, o programa do que é ensinado nas diretrizes base brasileiras de ensino. Então, tem que ser coerente com isso, e não tem que ser coerente com uma filosofia ou outra filosofia. É uma coisa estabelecida e a pergunta tem que ser feita disso. Quando o presidente fala aquela coisa de que está com a cara do governo, é óbvio que é para insuflar, é óbvio para acontecer. E você sabe que eu fiquei pensando, o que quer dizer ter a cara de governo numa prova? E o próprio Bolsonaro deu a resposta imediatamente antes. Quando ele fala, se lembra, que a Amazônia não pega fogo porque é úmida e que ela está igualzinha quando o Brasil foi descoberto. Nessa frase, ele deu três questões do Enem. A primeira, que o Brasil não foi descoberto. Os portugueses chegaram num país que já existia com uma cultura. Isso não é uma unjança de uma cultura sobre outra. A segunda é, sim, a Amazônia pegou fogo em 18%. Outra questão do Enem. Para quem está assistindo e vai fazer essa prova do Enem. E a terceira é, sim, a Amazônia pega fogo quando ela é desmatada. Quando ela é úmida e está no seu estado natural, o incêndio é controlado na grande e maior parte das vezes. Então, três questões com uma visão bolsonarista de ser, que pode dar origem a questões jurídicas. Quando, num concurso público, você não tem a lógica de seguir o seu gabarito, sua fonte bibliográfica, a questão é anulada. E, veja, esse é um grande risco de anulação de várias questões. Guerra cultural, o que sobra para esse governo diante da economia fraca? Acho que é. Inclusive, já estava nos jornais que era uma estratégia sugerida pelo Steve Bannon. Aliás, o Steve Bannon acabou de ir em cana, como um ensoflador do ataque lá ao Capitólio, nos Estados Unidos. Mas, assim, a grande verdade, não tem muito para mostrar na economia. Vai ter menos para mostrar no ano que vem. E o problema do presidente é muito simples. Ele, primeiro, precisa estar no segundo turno. Então, ele precisa ter ali uns 15%, 20% para garantir que não apareça ninguém ali que possa tirar o lugar dele no segundo turno. E a maneira dele fazer isso é seguir, atiçar a guerra cultural. Então, é usar as redes sociais para falar as barbaridades que ele fala. Porque, enfim, isso daí, as coisas que ele fala, um certo segmento da população, mais afeito à tosquice, ele aprecia esse tipo de coisa e vai atrás de uma maneira meio acrítica. E aí consegue manter ali um mínimo de apoio crítico para manter-se eleitoralmente viável.